Eu acho importante ter na sua vida o amigo fudido, aquele amigo que está pior do que você. Para te dar uma certa tranquilidade de continuar sendo quem você é. Ter só amigo foda, com sucesso, com brilho, estraga a sua vida. Você sempre vai se sentir menor, diminuído e desvantagem. É bom ter um amigo fudido até para dizer, eu não consegui tal coisa, mas aquele meu amigo não consegue mais nada, nunca. Você já se sente aliviado e também exerce uma solidariedade. Você nunca fica tão eufórico a ponto de ser egoísta. Você percebe que tem um amigo que você tem que cuidar com o que diz e não pode ostentar. Mas não tem um perigo aí carpinejar? Qual seria o perigo? O que acontece? Você ter um amigo fudido, muitas pessoas se sentem bem. Porque você está falando aí, você não sou tão fudido quanto o cara. Mas geralmente, quando um amigo pede dinheiro, quando um amigo está numa situação... Mas ele está fudido demais, né? É fudido, para mim esse é um cara fudido. O cara tem família, está precisando de uma ajuda. Nós, automaticamente, temos uma mania de esculachar a pessoa. Porra, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você dá uma... Mas isso é humilhar, entendeu? Eu acho que quando você tem um amigo fudido, na minha opinião, é quando você tem a hombridade de ajudar e não sentir melhor do que o cara. É ajudar mesmo, porque o estar fudido, às vezes, é uma condição que pode acontecer com qualquer um de nós. Sim, lógico. Como você falou, o cara toma um tombo, não mexe mais a pestana. Você está fudido, a tua família está fudida. Não pode olhar com pena, tem que olhar com respeito. Eu acredito nisso, de sair da sua grandeza, da sua megalomania. Porque o amigo fudido, ele vai trazer uma simplicidade. Eu sou favorável a não emprestar dinheiro. Apresenta soluções. Apresenta saídas criativas. Fique perto. Nós queremos e usamos o dinheiro para não estar presente. É muito mais fácil dar o dinheiro do que ficar todo dia telefonando. Você acha que você dá o dinheiro também fode mais ou não, Fabrício? É que você está se desapegando daquela situação. Entendi, é. E você sente que já cumpriu... O seu dever. O seu dever. Perfeito. O dinheiro... Ah, eu já dei uma ganha, já ajudei agora. O dinheiro, ele cumpre uma presença. Entendi. E depois você ainda pode cobrar. Eu já te ajudei. Não preciso fazer mais nada. Exato. E isso é humilhar, né? É, e na medida que não tem nenhum empréstimo, você não tem o que usar para dizer que você já ajudou. Você vive ajudando. Não tem, não tem, verdade. E a pessoa que pede o dinheiro, ela está tão na merda que ela já perdeu a vergonha. Não, quem pede dinheiro para um amigo já pediu dinheiro para outros. Você tem que pensar que não é a primeira pessoa da cadeia do fiado. Você deve ter sido a quarta, quinta. Sim, mas a pessoa chegar nessa condição, ela já perdeu. Ela está muito na merda. Amigos não costumam pedir dinheiro empréstado a amigos. Eles evitam. É. Os amigos são os últimos que ele recorre. Você vai tentando ali até chegar onde você fala, agora fodeu, não tenho mais para onde ir. Você sabe que pode estragar a amizade. E pode mesmo. É, mas tem amigo que não pensa muito nisso, não. Mas aí é conhecido. É conhecido. Você não tem nem intimidade. Aí é conhecido. E já aconteceu muito isso com você? Pedir dinheiro empréstado. É, galera, te ligar? Não, assim, amigo, amigo. Você considerava amigo, é. Eu mando o site do banco na hora. Está aqui, olha. Liga lá que o pessoal tem uma solução boa para você. Não, e hoje é bem mais fácil, porque tem o Pix. Sim, sim. Pix é instantâneo ali, tá bom. Porra. Pixão, velho. É uma Pix. Porra, leva uma Pixada e tá tudo certo, amigo. Então. Então. Tchau, 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 tchau Tchau.